Agora o lick 1 depois do refrão sempre em dois lickzinhos, em cima de Fá, né, F7+, que é o Fá Jônico, então seria. Fá para a trilha de Fá, Fá, Lá, Dó, Mi, F7+, Fá, Lá, Dó, Mi, Fá. A segunda parte, Cbmk4, estrutura completa de Fá Jônico. Lick 1, 9. Lick 1, 9.